Música Lhe peço um minuto de atenção E um copo d'água, por favor Há tempos ando nessa estrada Em suas pedras afiadas Procurando meu amor Por acaso você não viu meu amor passar Tem um jeito todo seu de caminhar Seu sorriso lembra amanhecer É destrequecer o seu olhar Por acaso você não viu meu amor passar E um dar e outro E um dar e outro Agradeço a atenção Dê-me um copo d'água Mas preciso andar Se vis o meu amor lhe diga Que é a luz da minha vida Por isso quero me encontrar Por acaso você não viu meu amor passar Tem um jeito todo seu de caminhar Seu sorriso lembra amanhecer É destrequecer É destrequecer É destrequecer O seu olhar Por acaso você não viu meu amor Por acaso você não viu meu amor passar Por acaso você não viu meu amor passar Por acaso você não viu meu amor passar Tem um jeito todo seu de caminhar Seu sorriso lembra amanhecer Tem um jeito todo seu de caminhar 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 Você não viu o meu amor passar Obrigada